Acabou o campeonato brasileiro e agora as atenções do povo são voltadas para a seleção brasileira com a volta de Luiz Felipe Escolar e Carlos Alberto Parreira. Eles que já treinaram a seleção, inclusive vieram aqui na Granja Comari 94-2001 para treinar seleções campeões do Brasil. Mas será que eles podem voltar para a Granja Comari? Será que as pessoas estão interessadas em receber de volta o Escrete Canarinho até andando pelas ruas de Teresópolis? Nós vamos sair então em enquete pelas ruas para saber do povo se eles querem se mobilizar para receber de volta a seleção brasileira na Granja Comari. Com a cidade de Teresópolis tendo uma intimidade com a história recente da seleção brasileira, o Escrete Canarinho se prepara em nosso município desde a Copa de 1966, sendo este, portanto, fundamental na conquista de três dos cinco títulos do país pentacampeão mundial. Os teresopolitanos acreditam. Com a chegada da dupla Parreira e Filipão, apaixonados pela cidade, o Brasil pode voltar à cidade que o acolheu. Olha, eu acho que pode e deve. O Parreira tem uma afinidade enorme com o Teresópolis. Os títulos que o Parreira levou foram concentrados em Teresópolis. Eu acho que nós, da sociedade de Teresópolis, temos que nos unir, falar com o Parreira, buscar o apoio, porque Teresópolis merece e deve trazer a seleção para cá. Isso eu acho que depende muito da nossa movimentação, da gente buscar a espacidade. Teresópolis merece, Teresópolis é campeã e os jogadores têm uma história de se sentirem muito bem aqui. A nossa população é tão boa que ela não incomoda os jogadores lá. Então, na verdade, os jogadores aqui se desfrutam de uma tranquilidade única para a gente ganhar essa Copa. Muito cobrada nas eliminatórias para a Copa de 94, a união do grupo que possibilitou a vitória nos Estados Unidos nasceu aqui, quando os jogadores tiveram a ideia da entrada de mãos dadas nos jogos nervosos em terras americanas. O morador de Teresópolis acredita que essa magia vai ser importante para a conquista do Hexa. Teresópolis sempre recebeu bem a seleção brasileira, né? Eu não sei por que motivo ela saiu daqui, mas tem toda a condição de acolher bem a seleção. Nós queremos que a seleção volte para cá. É, deve voltar, né? Porque aqui, poxa, é tão bom aqui, né? A gente vê, principalmente quando vê jogador do Botafogo, né? Aí já melhora mais, mas deve voltar sim. Sendo os únicos anos em que o Brasil não veio para Teresópolis, os de 74 e 86, até a seleção sair daqui em definitivo em 2010, muita coisa mudou. E o time amarelo, cinco vezes campeão do mundo, pode voltar com Filipão e Parreira. O morador da cidade aguarda ansioso. Eduardo Croc, ansioso, de repente a volta da seleção brasileira aqui para Teresópolis, com a volta de Carlos Alberto Parreira e Filipão, né, Croc? E se Teresópolis receber a seleção de novo? Vai ser legal, pô. Vai ser mais evento, mais turismo para a cidade. A galera vai vir mais para a cidade, conhecer a cidade melhor, mas... Essa prada é bem legal para a nossa cidade. Já pensou ali na padaria, Ronaldinho Gaúcho tomando um cafezinho aqui pertinho de você? Porra, eu estava lá tirando uma fotinha, né? É divulgar, mas eu também e eles... Com instalações já prontas e uma estrutura invejável de primeiro mundo, além de um clima que não se encontra em lugar nenhum, tranquilidade e segurança, a Granja Comaria é o palco ideal para o excrete canarinho na luta pelo Hexa. E que a seleção possa voltar à nossa serra para aquecer a economia da cidade através do turismo e encher o nosso povo de orgulho. Vem, seleção! Vem para Teresópolis. Aqui é o Mendão. A cidade se agrada... A cidade e o povão agrada a seleção. Agitabrasil Adoro te ver contente Agitabrasil O sonho de tanta gente Agitabrasil Se acorde esse meu país pra gente ser feliz Feliz Amém